Vitube e Eliezer comemoram os três meses da filhinha lua em grande festa luxuosa no tema da Barbie, contudo Rosinha. Teve várias guloseimas, lembrancinhas e muita animação. Fica agora com um vídeo e se inscreva no canal para mais notícias dos famosos. Olha esse corredor, gente. Barbie. Que lindo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, que lindo. Gente, ganhou, amor. Barbie ganhou. Supera. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal